Ei, 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 ai seu bosta, que que foi cara, ai Doeu, isso doeu Ô cara, vamos fazer uma luta? Com você e eu? Não, tá bom A gente vai fazer com você e eu, mas antes, vamos fazer um negócio Só deixa eu me curar Ai Vai cara, se levanta Ai Eu encostei em você Você vai vir com ar Eu tô gravando Eu tô gravando Vai Eu tô gravando Eu tô gravando Ô cara, tem certeza que sair vai ser seguro? Cadê a boca Oh cara, tem certeza que sair vai ser seguro? Cadê a boca Espere o próximo episódio Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando